E aí, me botaram pra batalhar contra o Yang Que é redondinho, parece até com o símbolo da Abila Bong Eu chito sua bunda, cê vai parar lá em Hong Kong Porque a irmã eu sou pesado, pique, King Kong Aí, para a sua boca, tua rima é rara Eu vou chegando no freestyle, é só soco na tua cara Sabe por quê? Tua rima nem brasa Minha rima é bilabonde, a tua rima é mera falsificada É falsificada não, aí que cê se engana Porque na verdade cê deve comprolar na Luguaiana Só que na verdade eu digo, eu vi o Orochi, tua camisa Tua rima é pior do que... Fala pra baixo Ah, cê viu o Orochi, então segura a mão dele E vai vocês dois lá sentar no poste Bagulho é muito grande, vai se fuder Foda-se Orochi, meu parceiro, o bagulho é que é em você Não, irmão, só que eu sou Brutasgla Ninguém aqui senta no poste, arrombado o nome Confunda com a tua irmã Aí, eu sou sujeito homem É ainda que passa no freestyle, bolado o bagulho Consigo o telefone num grande Trapo de conceito, você é escroto Seu sujeito homem é chegar e falar da irmã dos outros Aí, leva lá parceiro Eu vou te esculachar, tô aprendendo a ser verdadeiro Isso aqui é freestyle, é tipo um tempo Então apresse, eu falo da tua irmã Eu respeito, eu sou pra quem merece E se ele não merece porra nenhuma R&D é pesadão no freestyle Aí, isso aqui é pra escarolhar Eu sou MC bom A jota da tua irmã é mais larga que uma lata de mucilão Bagulho é muito grande Eu vou te barolar Você tá achando que você vai gastar, mas não vai É isso Yo, yo Aí, Pelé, o cara tá falando da minha irmã Segundo round, segundo round, voltando MC Young Calma, vai deixar fazer o seu irmão Ô, Pelé, o cara tá falando da minha irmã aqui, Pelé Pelé, eu não curto não, irmão Explanar, explana, 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 explana Já que é pra explana, eu faço sem caô Tá chamando o Pelé, porque Pelé na batalha te estuprou O bagulho é alto, vai te amassar Você tá ligado na freestadinha, vai Você tá todo errado em mim, então eu fumo dos outros Então, RD é pesado, eu vou te bater feito cacaroto Só que na verdade eu mando o seu tomar no cu RD é pesado, eu hoje gosto de pancar o Madibu Aí, pronto não, sou o Madibu Chego no freestyle, então eu vou escolar chatu Sabe por quê? Esse é o combate Sou o Madibu, transformando a pele pelo vinho de chocolate Ah, tá no meio É chocolate, então chupa todo o recheio Tá no chão, cara, me dá no cu Tanto vale, só tem a babaca de festa Gould e essa de high-class Aí, cê quer falar nessas paradas O bagulho é sério, eu faço na improvisada Eu vou rimar até de manhã O cu da tua irmã é mais largo que a trave do Maracanã Ah, como é que cê fala de mim em Recanã Logo eu que sorrii dessa brutal clã Só que eu acho que cê tá pangonetei na chada da tua irmã Encontrei o Madibu, eu tô flipando Fala com o cara da esquerda Chego no freestyle Eu tenho só que eu escuro No freestyle esse cara é gay É brutal clã que ele gosta de apanhar a transa Com o Christian Grey O Degulado é feito Você é muito fraco no freestyle, cê é escravo Não é questão de homofobia cê falar de brutal clã É o RD pesado igual os aviões da Dan Você quer falar de Christian Grey? Só que eu sou RD, eu sou negritude Eu represento o bonde Cassius Clay O bagulho ficou todo, agora tem que tomar no cu Na verdade eu teria que pedir Mas como quem tá apresentando sou eu Barulho pra quem quer ver o terceiro, RD Quero que cê se matem, foda-se Vai, terminou o começo Vem geral, vem geral, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vai igual a gente tu acha que dá pato, 1 no terceiro round É Brendan, pesado, vaticinão, é P underground Tem meio de casaco e não vende terno Terceiro round arrombado te leva um pouquinho do inferno Parou que eu vou te marolar Cê fala da minha irmã, então eu vou te gastar Tu irmã safada Não dá um peco, dá um peco Pediu pra fazer suruba com a trazida do Flamengo Falou pra tu, né Flamengo? Só que você é fã de igual urubu Caiu pra caralho com a cara amassada Eu acho que tudo é irmão do Júnior na quebra Tranquilão, namornau Eu sou Flamengo, eu te gasto aqui no instrumental Você é básico, é série B Namornau, eu sou Flamengo, eu sou campeão mundial Não é mundial, campeão mundial Com essa cara você tem igual no ré facial Só que a verdade nós sobe Flamengo é um caralho, o Gordinho é no máximo Mas já pulou aqui, besteira Esse é o selo, tu irmã que é safada Que tem até elefante assim no grelo O bagulho é doido Elefantice ou elefante, aí cê tomba Irmão, elefante e o Gordinho aqui pegar na tromba Mulher que vai vacilando, RT é pesadão Eu sigo só na função Ele fala que é elefante no caminho Ele é elefante porque fica com medo quando ele deu ratinho O bagulho é sério Cê tá ligado, a rima é fraca E eu te esmago no freestyle igual barata Ah, igual barata, RD é África bombata Te mato porque na rima eu sou psicopata E cê não sabe por que não anota claca RT é pesadão, caçador de MC babaca Você é namorão Vou te marolar, você é África Eu rimo no instrumental No freestyle eu te esmurro Ele é África, Copa de 2010 Faz igual falando Duga Burro Gó falando Gó falando Gó falando Gó falando